O notebook ASUS foi feito pra você que não abre mão de uma incrível performance. Afinal, ele possui 6 GB de memória e processador Intel Core i7, que oferece um desempenho fantástico. É perfeito para filmes e games. São 640 GB de HD para não faltar espaço na hora de armazenar seus vídeos, músicas, fotos e outros arquivos que precisar. E a tela de 14 polegadas conta com tecnologia LED, que proporciona imagens com muito mais definição, brilho e nitidez, sem contar que possui webcam integrada. Outro detalhe muito bom é que você pode transferir arquivos sem a necessidade de fios, graças à tecnologia Bluetooth. Além disso, já vem com o sistema operacional Windows 7. E se você quiser montar sua própria biblioteca digital, com filmes, músicas e fotos, você pode, pois este ASUS conta com gravador de CD e DVD. O notebook ASUS tem a tecnologia perfeita para você.